E aí pessoal, tudo bem? Rogério da Eden. Um procedimento bem tranquilo que vocês verão através desse simples vídeo. Procedimento de manuseio, de manutenção desse aquário cubo que eu tenho aqui na lojinha. Vê aí pessoal, muito tranquilo. Pessoal, não repara na qualidade do vídeo, é do celular mesmo. Repara não nos reflexos, mas vamos lá. O que importa mesmo é a informação. O procedimento é tranquilo pessoal. Eu faço a troca parcial duas ou três vezes por semana. O volume total é em torno de 30% ou 40%. Tudo é uma questão de observação, até mesmo porque não existe a receita de bolo nos nossos aquários. E o curioso, está parado ali olhando, né Zé Ruela? Eu já fiz a limpeza dos vidros, eu uso lã acrílica mesmo. E vou mostrar um detalhezinho que vai te ajudar a melhorar a qualidade do seu aquário aí. Você sabe por que sempre tem alga na junção do vidro do teu aquário? Porque você não usa uma escovinha de dentes macia. O procedimento é esse pessoal, ó. Toda vez que eu faço a troca parcial do aquário aqui, mesmo que aparentemente não tenha nenhum vestígio de alga no vidro, eu sempre limpo com uma escova de dente macia. Então pega esse macete aí. Eu faço isso em todas as junções do vidro. Inclusive lá no fundão, hein? Sem frescura, sem mimimi. Esse filtro, pessoal, é o Elite Rush modelo número 10. E o pessoal sempre pergunta, o que você usa dentro destes filtros? Vem aí. Apenas lã acrílica ou perlon, tanto faz. Inclusive já está na hora da limpeza do perlon aqui da lã, tanto faz. E uma única mídia. Nanotec da Maxpect. Simples assim. É somente isso, pessoal. Depois, eu limpo essa lã acrílica aí, ou perlon, tanto faz. O pessoal fala cada nome doido. É só isso, pessoal. Aqui, pessoal, eu já vou completando o nível do aquário. Água da rede pública mesmo. Nada de água de RO. O pessoal pergunta. Pergunta se eu uso água deionizada. Não vejo necessidade. Água da rede pública mesmo. E para garantir o resultado, daqui a pouquinho eu coloco o condicionador, pessoal. E o curioso... Está aqui. Finalizei a troca parcial aqui, pessoal. Procedimento bem tranquilo. A água levemente turva, mas daqui a alguns minutos fica 100% cristalina. Vocês viram lá no filtro, né? Apenas lã acrílica ou perlon, tanto faz o nome. E uma única mídia, Nanotec, da Maxpect. Show de bola essa mídia biológica, pessoal. Aqui é o Twinstar M5. A função do Twinstar é inibir o crescimento das algas. Ele não elimina algas, pessoal. Ele apenas inibe o crescimento. Depois você acessa o site da Twinstar e lê ali as informações. A indicação do fabricante é que você use desde o começo da montagem, pessoal. Não é depois. E sim desde o começo da montagem. Lê lá as informações da Twinstar. Aqui é o sistema de injeção de CO2 próprio, Eden. Pra você que não sabe, eu concedo 5 anos de garantia contra defeitos de fabricação. Equipamento de ótima qualidade. Modeste à parte falando, pessoal. Eu monto tudo aqui, peça por peça. Vem tudo solto das fábricas. E eu monto tudo aqui na lojinha. A parte interna tem o pistão, pra que a gente não tenha problema nenhum com vazamentos. Eu utilizo um sistema de vedação industrial em todas as conexões. Nada de teflon. Teflon, pra mim, é algo ultrapassado. Solenoide na tensão 110, baixíssimo aquecimento. Válvula de ajuste com triplo. Sistema de vedação industrial. Eu prezo muito, pessoal, pela qualidade dos meus equipamentos. Logo marca gravada no manômetro. Quem produz o manômetro é a Vica. Líder na produção de manômetros. Cilindro de CO2 em aço carbono. Padrão ABNT. Inclusive, pessoal, o equipamento é destinado pra uso nos aquários de 10 até 500 litros. Equipamento de uso profissional. Com 5 anos de garantia, pessoal. Foco aqui é a qualidade. Nosso amigo vai pra lá e vai pra cá. Deixa eu comentar rapidinho, pessoal, sobre a questão da fertilização que eu faço aqui. E aqui é o Neo Diffuser em funcionamento, pessoal. Os nutrientes que eu uso aqui na lojinha, pessoal, em todos os aquários de exposição, é a linha de nutrientes da Microbe Lift. Deixa eu girar aqui. E tal. Ele tem um aquário de APLC. Só quem vem na lojinha aqui tem acesso. É uma linha de nutrientes que eu utilizo com muito sucesso aqui, pessoal. Me vendo bastante na lojinha. Fiz uma avaliação com outras marcas ao longo de alguns anos. E de momento, os nutrientes da Microbe Lift estão sobressaindo. Isso não quer dizer que daqui a algum tempo eu possa trabalhar, utilizar outras marcas. Mas de momento, pra mim e pros meus amigos, a linha da Microbe Lift vem sobressaindo na questão de qualidade e resultados. De resultados pros nossos aquários plantados. Fica aí a sugestão pra você que pretende mudar a linha dos nutrientes pro seu aquário plantado. O esquema de fertilização, pessoal, é tranquilo. Carbono líquido todo dia, carbono líquido próprio, todo santo dia. Fiz a troca parcial agora, então eu uso potássio, nitrogênio e fósforo. É isso que eu faço. Na próxima troca parcial, potássio com o ferro e o carbono líquido todos os dias. Então, esse é o procedimento que eu uso, opa, na fertilização líquida dos meus aquários aqui da lojinha. Bem tranquilo o procedimento também. Então é isso aí, pessoal. Como vocês viram, um vídeo bem simples, bem objetivo. Se ajudou em alguma coisa, faz o teu comentário aí. Se não agregou em nada, tecla aí a tua crítica construtiva. Eita, os caras da Congas quebrando a rua aqui. Mas depois eu faço um outro vídeo, pessoal, falando sobre a questão da química desse aquário da lojinha. Só não vou xingar esses caras aqui, porque eu sei que tem criança vendo o vídeo aí. Pessoal, tecla aí o teu comentário, faz a inscrição aí no canal do YouTube. E é isso aí. Até o próximo vídeo, hein? Ah, o endereço tá aqui, aí na descrição do vídeo. Valeu!